Música Hoje nós vamos falar a respeito da atuação da Polícia Militar Ambiental na APA de Itupararanga. Bom, o que é uma APA? APA é uma área de proteção ambiental. As APAs são unidades de conservação de uso sustentável, ou seja, são unidades de conservação que viabilizam o manejo do seu território de uma forma mais flexível. A APA de Itupararanga é composta pelos municípios de Ibiúna, São Roque, Piedade, Mairinque, Alumínio, Votorantim, além de Vargem Grande Paulista e Cotia. A APA de Itupararanga foi criada pela Lei Estadual 10.100 de 1998, alterada pela Lei Estadual 11.579 de 2003. Muito bem, o Polícia Militar Ambiental faz uma fiscalização intensa dentro do território da APA. E uma das ferramentas que a gente dispõe para poder fazer essa fiscalização é o apoio de aeronaves. Em 2009, esse comandante de pelotão, juntamente com a gestora da APA de Itupararanga, que é a Sandra Beu, e o, na época, diretor do CTRF-8, que é o órgão da CFA local, José Murilo Martins Nano, fizemos um sobrevoo no território da APA e identificamos diversos pontos de degradação ambiental dentro do território. Através da potagem, por meio de GPS desses locais e fotografias espaciais a respeito dessas mesmas degradações, foi desenvolvida uma operação dentro do Policiamento Ambiental para que todas essas degradações fossem vistoriadas e autuadas por terra. Passados quatro anos dessa operação, foi feito um novo sobrevoo. E agora, em 2013, causou muita felicidade a todos nós que trabalhamos na atividade de fiscalização e gestão do meio ambiente, principalmente na área de Itupararanga, dentro desse território que compreende a área do pelotão, saber que houve ganho de flora, e se houve ganho de flora, naturalmente também houve ganho de fauna. Causou uma surpresa e uma felicidade muito grande para todos nós verificar que os pontos que foram autuados lá em 2009 já estão praticamente recompostos. A vegetação, passados esses quatro anos, se regenerou. Ou seja, graças à atuação científica e técnica por parte dos órgãos envolvidos na gestão do meio ambiente, viabilizamos que pessoas que estavam degradando o meio ambiente parassem com essa atividade, permitindo que a natureza conseguisse sua própria regeneração. E com isso nós tivemos ganho de flora e tivemos também, naturalmente, ganho de fauna. Recentemente, houve uma reunião do Conselho Gestor da APA de Itupararanga, onde foi feita uma apresentação por parte desse oficial ao Conselho. E foi interessante mostrar imagens de como algumas áreas estavam em 2009 e como elas estão hoje em 2013. A estatística utilizada para demonstrar a atuação do policiamento ambiental no território da APA de Itupararanga foi comparando a estatística desse território com a estatística de Sorocaba, da atuação do policiamento ambiental no município de Sorocaba. E o início dessa comparação se estabelece através da área territorial e população desses dois territórios. Só a título de exemplo, Ibiúna, que é um município que possui a maior extensão territorial incerta no território da APA, ele possui 1.060 km², ao passo que Sorocaba possui 449 m². Todavia, quando a gente fala de população, Ibiúna possui, de acordo com o censo de 2010, 69.675 habitantes e Sorocaba, de acordo com esse mesmo censo, 570.434. Logo se percebe, então, a discrepância entre território e população quando comparamos esses dois locais. Dentro do período do ano de 2012, causou até uma certa surpresa verificar que houve mais fiscalizações de flora no território de Ibiúna do que em todas as fiscalizações levadas a efeito no território de Sorocaba. De forma que, mesmo sendo Sorocaba o município sede do Pelotão e com uma população bastante significativa em relação ao de Ibiúna, ainda assim houve mais fiscalizações de flora dentro do município de Ibiúna do que mesmo em Sorocaba. O que demonstra uma atuação significativa do policiamento ambiental dentro desse território. A título de curiosidade, em 2012 foram feitas 155 autuações, ou seja, pessoas que cometeram degradações ambientais dentro do território da APA de Itupararanga. Ao passo que em Sorocaba, um município já bastante urbanizado, foram lavradas apenas 56 autuações. Outra estatística bastante interessante foi a de autos de infração. Em 2012, o primeiro pelotão de policiamento ambiental aqui da região de Sorocaba lavrou ao todo 634 autos de infração ambiental. Desses 634 autos de infração ambiental, 166 foram apenas no território da APA de Itupararanga. A título de comparação, como já foi dito, 80 ocorreram dentro do território de Sorocaba. É importante lembrar ao telespectador que esses 634 autos de infração que foram lavrados são correspondente à fiscalização ocorrida em 25 municípios, o que demonstra uma parcela significativa de autos de infração lavrados no território da APA, demonstrando uma grande efetividade de fiscalização por parte do policiamento ambiental naquele território. É motivo de satisfação para nós que fazemos a gestão de fiscalização dentro de todo esse território composto por 25 municípios, verificar a efetividade da atuação da Polícia Militar Ambiental dentro desse território tão importante que é a APA de Itupararanga. Outro motivo pelo qual a fiscalização nesse território é tão importante é o fato de que o reservatório de Itupararanga é responsável pelo fornecimento de água para todos os municípios que são a ele vizinhos. E até mesmo Sorocaba, que é um município que não tem contato com o reservatório, também se beneficia dessa fiscalização, considerando que Sorocaba também possui abastecimento público de água proveniente desse mesmo reservatório. E as estatísticas demonstram o nível de compromisso da Polícia Militar Ambiental com a fiscalização nesse território que é tão importante para todos esses municípios envolvidos. A mensagem que se deixa para todos os telespectadores da Rede Amigos da Cultura é de que o policiamento ambiental está comprometido com a fiscalização em todo esse território da área de proteção ambiental de Itupararanga, considerando que é um território que ainda conserva uma parcela significativa de mata atlântica na nossa região e possui um reservatório de fornecimento público de água para tantos municípios da nossa localidade. E a Polícia Militar Ambiental gostaria de deixar a mensagem para que vocês, telespectadores, sejam divulgadores da mensagem de proteção do meio ambiente em todo esse território. A gente percebe, por meio dos patrulhamentos embarcados, fiscalizações embarcadas de pesca predatória, que o nível de consciência das pessoas está aumentando. E a gente pede para que vocês, telespectadores, sejam novos difusores dessa mensagem de conservação ambiental. Para que o ganho de conscientização de todos nós que usufruímos do meio ambiente se acelere com o passar do tempo. Contem conosco, pois estamos fazendo a nossa parte. E este foi mais um Policiamento Ambiental em Foco. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho